Oi pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre as mudanças no aeroporto Salgado Filho, onde desembarcar seu passageiro com segurança, onde pegar seu passageiro sem tomar multas, os pontos onde você pode pegar seu passageiro, os melhores locais para evitar incomodações, inclusive com os taxistas. Vou mostrar pra vocês agora aqui nesse vídeo, certo? Essa aqui é a parte superior do aeroporto, é a parte onde o pessoal embarca no aeroporto, é o segundo andar do aeroporto Salgado Filho, certo? Se vocês forem observar, aqui o pessoal usa muito essa parte aqui do aeroporto para embarque e desembarque. Muito cuidado, tá pessoal? Se você estaciona, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá, se você deixar estacionado, você pode tomar multas. Então pessoal, evitem esse tipo de situação, tá? Como vocês podem ver aqui, embarque e desembarque, o pessoal já está, já desembarcaram, os passageiros já estão indo embora, certo? Eu vou mostrar agora os outros pontos de embarque e aí sim, aí vocês podem ter uma noção de onde pode deixar o seu passageiro e onde pode pegar seus passageiros sem tomar multas. Olha só pessoal, aqui agora eu estou saindo da parte do embarque do aeroporto, vou mostrar pra vocês agora a parte de desembarque onde vocês podem pegar os passageiros, que é na parte superior do aeroporto. Vou aproveitar também, aqui eu vou mostrar pra vocês onde pode se estacionar, pô, pra você ficar tranquilo, você quer entrar na fila do aeroporto, na fila de ubers do aeroporto, você vai poder estacionar. Se vocês observarem, tem várias partes aqui, exceto ponto de táxi, passagem de pedestre, então cuidado a sinalização, pessoal. De nada adianta a gente ficar reclamando, ficar reclamando que tomou multas e fez as coisas erradas. Aqui eu vou mostrar pra vocês se está saindo um carro, ó, e tem uma placa ali, no máximo 30 minutos, ou seja, por 30 minutos eu posso estacionar aqui, nesse local, sem tomar multas. Inclusive eu vou usar esta vaga aqui que liberou, né, vou usar esta vaga aqui que liberou, pra mostrar pra vocês uma das partes, uma das áreas de estacionamento, que nós motoristas do Uber podemos usar. Bem ligeirinho aqui, bem estacionado, bem apertadinho, inclusive. Vou dar uma dica pra vocês, que é dos horários, tá pessoal, quem vier pro aeroporto, dá uma olhadinha nos horários de chegada, de saída das aeronaves, pra ver se vale a pena muitas vezes ficar no aeroporto esperando corridas, ok? Essa aqui é uma dica que eu sempre uso, né, sempre faço, pra quem não tem aplicativos baixados da Infraero, voos online, que são os aplicativos que dá pra usar aí, né, dá uma olhadinha sempre aqui nos horários de chegada e partida das aeronaves. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu estou entrando aqui na área do aeroporto, onde a gente pega os passageiros, é um dos locais onde gera mais multas para os motoristas, tá? Ó, vamos supor que eu peguei um passageiro agora, certo? E estou entrando no aeroporto. Esta aqui, ó, é uma parte onde é proibido estacionar, tem o lado, ó, o meu lado esquerdo, tem a parte do estacionamento também, de 30 minutos, porém, é complicado estacionar aqui, aqui é toda a parte de embarque e desembarque, embarque e desembarque. E tem também toda a questão de ficar ou não estacionado aqui, é muito complicado. Como é que eu faço? Geralmente eu estaciono, quando tem vaga, mais adiante ali, como vocês podem ver, a minha esquerda, que é a área onde dá pra estacionar, mas quando dá pra pegar o passageiro, de cara eu já ligo pra ele. Eu já ligo pro passageiro e já tento acertar o local onde ele está, pra mim não ficar muito vulnerável, não ficar muito exposto, certo? Agora vamos fazer de conta que eu recebi uma chamada, como é que eu procedo, certo? Eu já me comuniquei com o passageiro, ele já me falou que está no último portão, na última saída. A minha direita, que vocês podem ver, tem os táxis, certo? Muito cuidado com os coleguinhas taxistas. Eu estou entrando aqui, ó, na parte dos táxis, como vocês podem ver. Bem devagarinho, com todo o cuidado com a sinalização. Eu já pedi pro meu passageiro ficar na última porta, essa aqui é a primeira porta, que é a porta dos taxistas. E eu vou ficar aqui, ó, eu vou parar na parte de embarque e desembarque, certo? Onde é permitido. E vou mostrar pra vocês aqui onde geralmente eu pego os meus passageiros. Então, pessoal, essa aqui é a área de embarque e desembarque. Como vocês podem ver, mais adiante ali estão os taxistas, na primeira porta. E aqui é a área de embarque e desembarque. Eu já acabei de estacionar aqui, quer dizer que eu posso tomar uma multa. Se vier algum fiscal, eu posso tomar uma multa. Vou tirar o carro logo daqui. Vou mostrar bem pra vocês aqui, né? Ali é a parte, a primeira porta da saída do aeroporto. A parte de cima, que é onde eu estava lá primeiramente mostrando pra vocês. E aqui, a última porta, que é onde geralmente o pessoal solicita o Uber. E é onde eu pego os meus passageiros. Vocês podem ver, né? Que aqui já tem alguns passageiros solicitando o Uber, né? Aqui também o pessoal pode pra pegar o passageiro, só que arrisca tomar multa também. Como vocês podem ver, tem ônibus, né? E se a fiscalização estiver aqui, e a fiscalização, já vou mostrar pra vocês, ela fica deste lado aqui, ó. Tá bem embaixo do prédio de garagem. É onde eles cuidam. Onde eles geralmente têm o posto deles aqui, né? Então, pessoal, muito cuidado sempre. Onde vai pegar o seu passageiro, onde vai desembarcar o seu passageiro. Porque eles podem multar. Agora nós vamos pro aeroporto antigo. O aeroporto número 2, vamos dizer assim, né? O terminal 2 do aeroporto Salgado Filho. Vou mostrar pra vocês ali a área de embarque e desembarque. E como estacionar, os melhores locais pra estacionar também. Vamos lá. Pra se ter acesso ao aeroporto antigo, pessoal, é o seguinte. Nós temos que fazer a volta aqui, ó. Pela entrada, vamos dizer assim, pela frente dos taxistas, certo? Do ponto de táxi. Aqui a gente anda mais ou menos um quilômetro até ter acesso ao aeroporto antigo, certo? Se vocês podem ver aqui, eu tô pela lateral dos colegas taxistas aqui, né? Então, pessoal, essa aqui é a área de desembarque do aeroporto Salgado Filho. Como eu falei pra vocês, geralmente, o aplicativo pede lá na área de embarque. Por incrível que pareça, o passageiro sempre vai estar lá naquela posição. E, claro, se vocês comunicarem com ele, ele vem pra essa posição aqui da área de desembarque. Vou mostrar pra vocês aqui aonde estacionar, certo? Muito cuidado aqui no aeroporto, pessoal. Pois tem uma área que é micro-ônibus, certo? Então, o pessoal geralmente fica estacionado aqui na parte dos micro-ônibus. Como vocês podem ver, é bem complicado. Porém, tem o estacionamento oblíquo, que é esse aqui. Só que, sinceramente, eu nunca consegui estacionar aqui. Tá sempre ocupado, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, esta área aqui do estacionamento. E na área do desembarque, bem na frente da área do desembarque, temos aqui a parte do estacionamento. Vocês podem ver aqui cabem poucos carros. Cabem, eu acho que, meia dúzia de carros. Certo, é só. E aqui é a área do desembarque. Aqui é a área do embarque, aliás, onde o pessoal geralmente... No aeroporto Salgado Filho eu tenho muitas histórias interessantes. É onde eu conheço o público da maior parte do Brasil. Já conheci gente de tudo que é lugar do Brasil no aeroporto Salgado Filho. De vários lugares do mundo. Já peguei gente de tudo que é nacionalidade, que vocês possam imaginar. E eu tenho várias histórias bacanas, várias experiências bacanas. Foi onde eu comecei a ver que o povo brasileiro é muito legal. O povo brasileiro é muito rico. É um povo muito bacana de se conviver. Certo, pessoal? Dá o seu like aí. Dá a sua curtida aí. Se inscreva no canal. Que eu vou dando mais dicas pra vocês aí.